Hoje veremos mais um capítulo desta saga. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Este jogo só é amistoso no nome. Pode até ser amistoso, mas na boa, não existe amistoso em casa. Como diz o presidente, o clube ganhado, o outro é um verdadeiro campeonato a parte. É mesmo, é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso. Rola a bola no granado. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade neste jogo? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tanto os recordes e os sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. Sim, com certeza é ele. Ele é o cara que pode fazer a diferença. Manda um chute! Gol! Saiu no primeiro zero do placar. Que golaço! Muita categoria. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. O chute! Jogou por cima, ali no meio. Ronaldo. Ele trata a bola com muito carinho. E lá vem ela. É só levantar a cabeça antes de bater na bola. Teria visto que não tinha ninguém, nenhum companheiro, para receber essa bola na área. Neymar. Labor. Vai mandar a bola direto para o ataque. Ronaldo. É só ele. Cara a cara com o goleiro. Grande chance. Lula e Neves. Imagina só se ele fura essa bola. Mané. Vida! Seria maravilhoso. A jogada saiu. O cara ficou na cara do gol, mas não pode perder um lance como esse. Procurou alguém ali na frente. Foi bem no lance e fez o corte. Meteu o bico nela, o goleiro. Agora é a vez de Malcom. Bola enfiada entre a marcação. Driblou. Boa jogada. E ele aparece para o corte. Lançamento por entre a defesa. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Está em boa posição. Passou por todo mundo. Dá em frente do gol. Ronaldo. Gol! Gol! Aqui está vindo o primeiro tempo. Vamos para o jogo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom. Chutou. A chance foi legal. Bom lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Brasovic. Brasovic. Laporte. Brasovic. Otávio. Bola enfiada pelo meio da defesa. O time conseguiu. Malcom. Gol! Bola na rede! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. A diferença agora é só um gol. Agora sim, né? Outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Jogou para a área. A posição. Vem a batida! Jogou a bola lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. Vem o passe. Tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acol... Tentou o passe. Foi bem ali a defesa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Olha o lançamento. Neymar! Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Salvou o goleiro. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Otávio. Tentou a metida de bola. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Ronaldo! Defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. O goleiro fica desolado porque se ele não tivesse tomado aquele gol, ficaria do igual. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betinho. Não tem coisa pior do que perder para o maior rival. Quer dizer, até tem. Mas agora vai falar isso para os caras. Não tem jeito. Bola para frente. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betinho, que esteve conosco e também a quem nos acompanhou. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Agradecendo aqui ao nosso canal. 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 Agradecendo aqui ao nosso canal.